Bom, vamos lá. Muita gente me perguntou se o preço da M4A4 vai subir ou não após esse update que a gente acaba de receber no CS2, né? O update do menu quadrado, né? O menu retangular deixou de ser aquela roda e agora você pode comprar no meio do round, como CT, tanto M4A4 quanto a M4A1S, com a sua diferença aí de 200 dólares pra cada. Isso vai trazer uma dinâmica completamente nova no gameplay, no meta do jogo e, com certeza, também no cenário das skins. A última mexida que a Valve fez com a M4A1S foi deixar ela apenas com 20 munições. Basicamente, precisa de um tiro a mais à longa distância pra matar um boneco, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri E pois bem, graças a esse nerf da M4-1S, eu e muita gente decidiu comprar uma M4-4, no meu caso eu peguei uma Poseidon, que deu uma valorizada legal desde o dia que eu comprei essa skin, mas mesmo assim no CSGO nós continuamos vendo a maioria dos players usando M4-1S, com isso tendo uma valorização melhor até nas silenciadas durante esse período desse último ano do que nas M4-4. Portanto, mesmo a gente tendo no CS2 a opção de comprar M4-4 ou M4-1S, mesmo muita gente se decidindo agora ou daqui a pouco quando o CS2 lançar, adicionar uma skin de M4-4 nos seus inventários, isso ainda não garante que o preço dessas skins vai explodir. Bom, então o que precisa acontecer para que o preço das skins de M4-4, no geral, comecem a subir? E galera, sempre que alguém me pergunta se tal skin deve subir ou deve cair, meu pensamento sempre é o mesmo, cara. Todas as skins, assim como todos os ativos do mundo financeiro, vão sempre seguir a lei do mercado, certo? Então, oferta e demanda é o que importa sempre e geralmente o que faz a demanda de um item subir muito? Notícias, meta e nesse caso aqui o CS2 ainda não foi lançado. Então a gente tem que pensar que a mudança no meta ainda não começou efetivamente para 99% dos players que ainda estão no CSGO usando M4-1S como padrão. A gente puxa, por exemplo, a estatística das armas utilizadas pelos pro players nos últimos 3 meses, vocês vão ver que enquanto a M4-4 não silenciada representa 6,33% de todas as armas utilizadas, a M4-1S está 11% na frente com 17,25%. É nítida a preferência dos pro players pela M4-1S. E como são eles, os pro players que ditam o que é bom e o que é ruim dentro do CS, o meta vai ser muito influenciado exatamente por o que esses pro players utilizarem quando estiverem jogando CS2. Todo mundo vai estar analisando qual arma o Simple está jogando primariamente, se é M4-4 ou se é M4-1S. Assim como as pessoas vão olhar essas estatísticas da HLTV para saber se aumentou o uso, a porcentagem utilizada da M4-4 ou não. E com isso, um aumento aí da M4-4, a gente vai ver também um aumento na demanda das skins e, portanto, uma gradual e lenta valorização e não uma explosão da noite para o dia. Como a gente viu, por exemplo, quando a M4-1S foi nerfada, né? Um hype com todas as skins de M4-4 subindo de preço rapidamente. E, bom, a escolha de M4-4 ou M4-1S no seu gameplay, o que você vai decidir comprar, é bem subjetivo. Eu diria que Alperes, no geral, no CS2, vão ter a tendência de usar mais a M4-1S para economizar uns 200 dólares de diferença. Mas vai ser uma boa escolha para os outros 4 players do time comprar, em certos rounds específicos, dependendo da sua localização e do estilo de jogada, da estratégia de cada round, a M4-4 com 30 munições no paint, que faz muito mais sentido se você for, por exemplo, segurar um bump sozinho. E, bom, o CS2, apesar de estar provavelmente um mês longe do seu lançamento, causou um hype e um efeito no mercado. Assim que foi lançado a beta, com toda essa divulgação dos trailers, isso aumentou muito a demanda, as transações no mercado da Steam. Se liga só, cara, esse daqui foi o dia 21 de março e, no dia 22 de março, que foi anunciado o CS2, a gente teve realmente um pico nas transações da Steam. Subiu bastante, depois batendo um all time high no dia 25 de abril, dia seguinte ao lançamento da caixa Anubis. E, mais, um pico muito alto aqui no dia seguinte ao anúncio dos adesivos do Major de Paris, o lançamento aí das cápsulas e do passe de batalha. Portanto, ao meu ver, a próxima novidade que vai fazer os players aumentarem a demanda do mercado, comprarem mais skins, tem que ser, obviamente, o lançamento do CS2, aberto para todos os jogadores. Com isso, todos vão entrar no CS2, vão se deparar com a situação de precisarem de uma skin de M4 a 4 e, naturalmente, a demanda das M4 a 4 vão subir e o preço deve acompanhar também. Principalmente quando falamos de M4 a 4 raras, né? A Raul sendo a única contrabando delas e a mais rara, uma skin que não tem como você aumentar a oferta dela. Ou seja, a demanda vai subir, mas a oferta não vai conseguir acompanhar, né? Tem pouca dessas skins aqui disponíveis no mercado. E esse é o segredo da valorização, eu mesmo estou pensando em comprar mais uma M4 a 4 para o meu inventário e seria uma Raul, é claro. E, pois bem, já que estamos falando de Raul, eu descobri que logo no dia seguinte ao anúncio dessa mudança do CS2, a atualização aqui, algumas Rauls raras foram vendidas no mercado da China. Começando por essa M4 a 4 Raul Statistrack Factor New, que tem dois Titans. Não sei se vocês lembram, mas eu tive uma dessas já, só que ela não tinha esses dois RGB holográficos. Essa é uma Raul famosa, Float 0.059, e ela é duplicada com dois Titans, o que significa que existem diversas dessas daqui com dois Titans. Mas algumas receberam outros adesivos, como essa daqui que recebeu dois RGB holográficos de 14 de 2014. E, bom, não vendeu por um preço barato não, galera. R$ 275.000,00 ou R$ 190.000,00, tá? Não é uma skin barata. E é um sinal legal ela ter sido vendida, porque não é normal. Como vocês podem ver aqui, a maioria das outras Rauls que venderam nos últimos dias e semanas, foram Rauls mais simples, mais comuns, sem nenhum adesivo raro. E o fato dessa Raul ter sido vendida logo após o update, me mostra que a demanda, pelo menos por itens mais raros de M4 a 4, já começou a subir. Uma outra skin high tier de M4 a 4, acaba de ser vendida também, que é um M4 Ralph Factor New, com um Hyper Power holográfico de 14 de 2014. Uma posição que eu gosto muito, porque eu também já tive uma bem parecida com essa, né? Só que não tinha nada nessa posição aqui, né? Só tinha o Hyper Power mesmo, e eu acabei vendendo. E ela acaba de vender no mercado da China também, e também no dia 6, que é outra Raul rara que acabou de vender. Foi vendida nesse mesmo dia. E ó, o preço 94 mil yuan, na realidade 65 mil reais pra gente, e não é uma venda muito comum, tá? O preço tá dentro, mas também não está barato. Na realidade, eu diria que tá com um pouquinho de overpay, além do que deveria custar. Isso me mostra que esses colecionadores que compraram essas Rauls, muito provavelmente já estão pensando nos itens que eles vão utilizar no CS2. Esse aqui não tem nem M4 a 1S no inventário dele, estranho, suspeito. E bom, a tendência não vai ser exatamente ter apenas M4 a 4. As M4 a 1S continuarão sendo usadas pela maioria da galera, tenho certeza. E portanto, também são investimentos interessantes. A gente tem, por exemplo, a M4 a 1S Print Stream, que é uma skin que tá muito em alta, muito desejada por todos. É hoje a minha skin favorita de M4 a 1S. Vou continuar com essa minha que eu acho bem legal. Mas muitos, como eu, vão estar investindo em uma boa M4 a 4 pro CS2. E não simplesmente uma skin baratinha pra ficar largada no inventário, desequipada. Porque agora você vai poder equipar a sua M4 a 4. Você vai poder comprar ela a qualquer momento dentro do jogo. Então, obviamente, que a gente vai ver essas porcentagens da M4 a 4 subindo. E as pessoas gastando um pouco mais de dinheiro, um budget um pouco maior, nas suas skins de M4 a 4. Aumentando a demanda e, possivelmente, a gente vai ver valorização aí de muitas M4. E, bom, além dessas duas M4 a 4 que eu acabei de mostrar, nessa semana eu já percebi que outras dessa M4 HAL com dois Titans, mas sem nada, né? Umas duplicadas por aí, acabaram mudando de inventário. Nesse mesmo dia 6, mais do que essas duas HALs foram vendidas. Então, realmente, a movimentação de M4 a 4 HAL, cara, aumentou demais. Inclusive, fiquei sabendo, rolou uma oferta muito boa pra um amigo meu que é dono dessa M4 a 4 HAL aí, com dois Titans holográficos e esses outros dois adesivos de cada 2014, o Hellraiser holográfico. E ele me disse que essa notícia foi enviada pra ele por um chinês logo depois do update do CS 2. Então, olha, galera, esse loadout novo aqui com o M4 a 4 já chamou atenção de muita gente, mesmo quem ainda não tem o CS 2. Então, imaginem quando o CS 2 for lançado. Aí sim que a gente vai ver o preço dessas skins de M4 a 4 provavelmente subindo mais rápido. A única hipótese que eu vejo que poderia ser ruim pra valorização aí da M4, que poderia cancelar a subida dos preços, seria, por exemplo, caixas novas ou operação logo de cara no CS 2, né? Isso comprovadamente faz os itens líquidos caírem de preço. Agora, se a gente não tiver novidades, apenas o hype do CS 2, mas sem itens novos, os itens antigos têm a tendência, sim, de continuar subindo porque a galera vai comprar. Bom, se eu vou investir em M4 a 4 depois dessa notícia, provavelmente não, porque eu já investi quando rolou, em 2022, a notícia do nerf da M4 a 4. Então, eu peguei uma boa M4 a 4 pro meu inventário, que é essa Poseidon com 3 zeros depois do ponto, um float, tipo assim, perfeito. E tô feito com ela, espero que valorize. Agora, se você não tem nenhuma skin de M4 a 4 para o seu inventário, aí eu recomendo que você dê uma olhada no mercado. E possivelmente, se você não pegar agora, já já, o preço dessas skins podem estar mais altos. A última coisa que eu esperaria, talvez, seria o desconto 75% das capas, que pode dar uma afetada no mercado de skins líquidas. Mas, mesmo que haja uma correção, depois desse desconto, eu acho que as skins recuperam rapidamente. Então, se for pra você ficar com a skin a longo prazo, não seria uma má ideia já começar a pesquisar agora e comprar. Bom, se você não quer comprar a skin, e sim trocar ela por alguma skin que você já tem no seu inventário, fica a dica aí do patrocinador final desse vídeo, que é o Skins Monkey. E, ah, a gente se vê no próximo vídeo, então não esquece de deixar um like e muito obrigado. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E, ah, a gente se vê no próximo vídeo, então não esquece de deixar o bônus dessa promoção especial e deixar o bônus dessa promoção especial e deixar o bônus dessa promoção especial e deixar o bônus dessa promoção especial.